Bem-vindos a mais um Sacada de Ouro Podcast. O foco desse canal é na saúde física, mental e espiritual. Se você ainda não está inscrito, clique aqui embaixo que tem muita informação importante que você pode levar para a sua família, que é a medicina que cura, a medicina integrativa. E hoje eu tenho o prazer de receber minha amiga, eu sou paciente dela também, a doutora é cirurgiã dentista com mais de 25 anos de carreira, com especialização em todas as áreas da odontologia, possui cursos internacionais no currículo e é especialista em harmonização facial. Seja bem-vinda, Alessandra. Obrigada, Fê. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui, podendo falar de saúde, com você, a nossa rainha, rainha do vôlei. Obrigada, querida. Para a gente estar aqui é uma dádiva. Que bom, ó, para começar, abre a sua canequinha que eu vou colocar água para você. Ai, obrigada. Coloquei nem água para mim. Que coisa linda, é um mimo, adoro. Esse daqui você já vai ver lá na minha sala, hein? É. Ai, que coisa mais linda a minha foto, olha aqui, pessoal. Que fofo, né? Olha. Eu não esperava, hein? Achei que... Com certeza vai ficar lá na minha sala, você vai ver quando você estiver lá. Tá bom. Obrigada, Fê, obrigada. Ale, para começarmos, vamos lá. Para começarmos renovando, rejuvenescendo e aprendendo, gostaria muito que você falasse sobre as maravilhas desenvolvidas com a célula tronco, em especial nos dentes de leite, conforme já comprovado em estudos científicos. Isso. Essa parte de células tronco, antigamente, né, não vou dizer muito antigamente, tirava do cordão umbilical. Então, a criança nascia, muitas pessoas já conhecem isso, o hospital até oferece, tira as células tronco do sangue do cordão umbilical, faz uma criogenia, que é um centro que vai armazenar essas células tronco, para que seja usada no futuro. E há 20 décadas, há duas décadas, né, há 20 anos, já está começando a estudar o dente de leite. Então, essa mesma célula tronco que tem no cordão umbilical, tem na polpa do dente. E tem que ser do dentinho de leite. Então, o dente de leite é uma joia. Não sabia disso. É uma joia, não é a joia para pôr aqui, não, o brinquinho, aqui não. É uma joia para ser guardado, aqui, um dentinho. Os outros, eles são muito úteis, principalmente os molarzinhos, que são os dentes maiores do fundo, Fê. Então, a criança entre 9 e 12 anos, que ela está perdendo o dente, a gente chama de risogênese, ela vai perdendo, porque assim, está um dente aqui, né, que vai nascer, está aqui o permanente nascendo, de leite ele vai reabsorvendo, aí cai e se nasce, essa é a forma natural. Então, quando esse dente começa a reabsorver essa raiz, entre 9 e 12 anos, se o papai e a mamãe tiver interesse, leva no dentista a polpa do dente, que é aquele nervinho, onde quando a gente cresce faz o canal, essa polpa, ela é usada para fazer a criogenia. Tem que ser num centro especializado, tem que ser um dentista credenciado em criogenia, que vai colher esse dente e vai guardar. E temos também no dente do siso. Que interessante. Hoje, a célula tronco, hoje eu fiz nos meus joelhos, é maravilhoso, né? Eu sou uma das pessoas que pude me beneficiar da utilização de células tronco. No futuro próximo, qual a importância deles para restabelecer pessoas com mal de Alzheimer, diabetes e pessoas com problemas nas articulações? Então, porque o que é a célula tronco? A célula tronco, ela é a nossa primeira célula, a célula primária do nosso corpo, que vai se multiplicar, que vai formar todos os nossos órgãos, todos os nossos tecidos. Então, por exemplo, o mal de Alzheimer, ele vai restabelecer aquela parte neural. Você tem problema cardíaco, ele vai restabelecer o músculo cardíaco. Você pode também usar para dentes, para formação óssea, hoje usa muito implantes, começou esses estudos em implantes também, com células tronco. Para joelho, você como atleta e vários outros atletas famosos, né? O Cristiano Ronaldo parece que também fez com joelho, com células tronco. Então, assim, o estudo está muito, muito avançado. E está... eu vou dizer para você que, assim, já temos há duas décadas, né? 20 anos. E agora que começou a falar? Eu já estou credenciada no Centro de Criogenia há mais de 15 anos para fazer essa parte da remoção do dentinho de leite, fazer toda essa transição para encaminhar para o Centro de Criogenia. O que é um Centro de Criogenia, né? Às vezes as pessoas estão lá, estão perguntando o que é. Só para entender popularmente falando, eles são tonéis que vão ser guardados, né? Com nitrogênio líquido abaixo de 100... Menos 190, 196 graus. Aí congela aquelas células. Você... quanto tempo congela? Infinitamente. Você pode usar a vida toda. E hoje tem as células que têm compatibilidade com outras pessoas. Então, o estudo está cada vez mais avançado. Incrível. Doutora, abordando o tema sobre próteses, pois muitos idosos se questionam sobre quando é preciso ser feita a troca de uma prótese. Quais são as contraindicações em alguns casos? Hoje em dia, com toda essa evolução, Fê, então as próteses não podem estar mal adaptadas. Ela está mal adaptada, emagreceu, né? Sei lá, vamos ver. A pessoa está com diabetes, alguma doença sistêmica. Ela começa a perder peso, a idade vai dando aquela envelhecida, vai perdendo osso, reabsorção. A prótese tem que ser trocada. Então, quem vai sentir isso? É quando a prótese está caindo. Nós temos agora as próteses sobre implantes, que são os protocolos. Então, faz cinco implantes, quatro implantes, depende do planejamento. Coloca lá três implantezinhos e a prótese vem fixa, como um sistema macho-fêmea. Ele encaixa aqui e você prende. Então, a sua prótese total, que você não tem dente, eu estou falando em pessoas sem dentes, né? Desdentados. Faz quatro, cinco implantes e essa prótese encaixa e ela fica fixa. Então, a qualidade de vida não fica saindo, não fica solta, não precisa usar aqueles produtos, né? Para colar, para grudar. Então, é bem bacana e não tem uma idade certa. Desde que a pessoa esteja saudável, tenha todo o controle, cuide bem dos dentes. Tem pessoas idosas que têm todos os dentes na boca. Eu brinco que a gente fala assim, você vai morrer com esses dentes. Se cuidar, vai morrer. Vai, porque os nossos dentes é para durar a vida toda. Verdade. Uma curiosidade que poucas pessoas perguntam. No caso de termos pessoas idosas da camada que possuem prótese, quais seriam os meios profiláticos para manutenção e conservação? Esses acamados, quando é em casa, quando a pessoa está em casa, ela precisa da ajuda de um cuidador ou do filho ou de alguém que cuide ali para fazer a higienização. Para fazer toda essa parte de mastigação, ele precisa estar com a prótese na boca. Ah, e às vezes, ah, eu vou fazer uma alimentação mais pastosa porque ele tem idade e não tem dente. Põe a prótese. A prótese vai conseguir mastigar, vai ter qualidade de vida. Então, assim, a gente brinca, né? Eu falo sempre que a saúde começa pela boca. Então, não adianta você ter uma pessoa camada e não ter os cuidados também pensando na alimentação. Porque se não mastigar, vai usar o quê? Sonda. Então, se fizer uma comida mais, uma dieta mais pastosa, sempre, então a qualidade de vida também não vai ser boa. Se ele tiver chance de usar uma prótese, mastigar, é muito melhor. Perfeito. Doutor Estudos da Universidade de Odontologia da PUC de São Paulo revelou que muitas pessoas guardam suas escovas de dente expostas no banheiro. Quais são os perigos de mantê-las em potes? Como devemos guardá-las? De quanto em quanto tempo devemos trocar as escovas? Acho que saiu no jornal uma matéria sua sobre isso, não foi? Foi, foi mesmo. Saiu no jornal, no jornal da Band, né? A gente falou sobre esse assunto, dessa pesquisa. Tudo é simples. A gente não pode deixar a escova no banheiro solta, porque tem várias bactérias, coliformes fercais. Então, o que a gente faz? Pega a escova, lava. Eu dou uma instrução rápida lá, né? Depois, quem quiser seguir, tá lá no Instagram a reportagem. Lava a escova, coloca ela, pode ser em hipoclorito ou pode ser o enxaguante bucal, o que tem em casa mesmo, qualquer marca. Lava bem depois, seca aquele papel toalha. Tem gente que não tem papel toalha, pode ser uma toalha limpa e põe a tampinha. Aquela tampinha que vem, todo mundo joga fora? É. Todo mundo joga fora. Mas acho que tem que secar a escova pra botar, porque senão fica o negócio abafado na coisa. Fica, aí forma até aqueles fungos, aí fica pior. Então, tem que secar a escova, esse é o segredinho. Seca a escova, guarda e guarda numa gaveta. A escova, ela não pode ficar nos potinhos, que nem a gente coloca naqueles potinhos. Não pode, em casa a gente deixa. Ou numa gaveta ou num armário e fecha, porque aí você evita a bactéria. Perfeito, as bactérias aí. Temos algumas dúvidas que muitas pessoas que nos assistem querem saber. Como identificar a sensibilidade de indivíduos que sentem dor ao beberem água, por exemplo? E outros que apenas ao sorrir também sentem dor. Tem que avaliar. Então, assim, o que acontece? Tem pessoas que têm a escovação. Essa escova, se ela for também muito dura, não adianta. Nós temos que usar escovas macias. O que limpa o nosso dente é a mecânica das mãos. Então, se for uma escova muito grossa, muito acerda, muito dura e mais a força, você vai dar uma retração gengival. Porque tá assim, tá nosso dente, aqui tá a gengiva. Eu tive já. A retração. Você escova, 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 força. A escova é dura, vai machucar a gengiva. Porque o dente não tem problema, mas a gengiva vai machucar. O que ela faz? Ela desce, ela foge. Aí expõe o pedacinho da raiz. Porque daqui pra cima é esmalte, daqui pra baixo é raiz. É outra coisa. Então, o esmalte, ele tem uma propriedade, a raiz tem outra. O esmalte, a proteção do esmalte contra todo o meio externo. A raiz já não. Então, aí, aquele pouquinho que desceu, às vezes milímetros. Você sorriu assim, ó. O vento já dói. É. Toma gelado, já dói. Então, isso é uma exposição de raiz. Perfeito. Pode ser também, se tiver uma cárie, alguma coisa que fez um furinho no dente, uma fratura, bruxismo. Hoje em dia, todo mundo tem isso, todo mundo tem isso. Então, o que acontece? A gente faz essa força aqui do pescoço e do maceter, então range, que é o bruxismo, né? Então, esse rangeiro de dentes também desgasta os dentes. E ele vai desgastar o quê? O pó. O pó. E esse pozinho, a gente não tem como repor. Você só vai repor um dente quebrado. Então, essa sensibilidade pode ser de desgaste da raiz, de desgaste do dente, ou pode ser também um problema de uma cárie. Perfeito. Sobre as harmonizações faciais, gostaríamos de saber como é feita, por exemplo, uma boca. Digo, para uma pessoa idosa que pode ter seus lábios murchos, ou talvez uma pessoa jovem que tenha eles desalinhados. Como identificar a harmonia perfeita? Isso, essa é uma pergunta excelente, Fê, porque aí vem a parte multidisciplinar da harmonização. Eu, como dentista, faço a harmonização orofacial, que é a face mais a parte dentária, que isso é, hoje é ligado à odontologia, hoje você tem que ser dentista para fazer a harmonização orofacial. E a parte facial pode ser médicos, pode ser dentistas, pode ser biomédicos. Hoje tem um mundo de gente muito boa fazendo isso. Então, na parte de lábios, qual é a primeira coisa que a gente tem que avaliar? Você está perguntando de idosos, por exemplo. Ele perdeu a dimensão vertical, então assim, já perdeu o osso, perdeu o dente, às vezes essa prótese não está boa, aí a pessoa chega e fala, quero fazer o preenchimento labial. Eu falo, não, você não tem que só hidratar, porque ele só vai hidratar. Para deixar um lábio bonito, você tem que pôr uma prótese, você tem que repor esses dentes, tem que fazer essa dimensão voltar, porque senão a boca vai ficar feia. Então tem que ter esse entendimento, porque se você faz um preenchimento labial e não tem essa visão, não vai ficar bom. Então a pessoa vai ficar impessoal, não vai gostar do tratamento. Então tudo é um conjunto multidisciplinar. Perfeito. Ainda pensando na harmonização facial, como a pessoa pode ter uma clara noção de como são feitos os procedimentos e escolhas para rejuvenescimento, como pálpebras, testas, comarcas, expressão. Então, a harmonização, as pessoas falam assim, eu quero fazer a harmonização. Quanto custa a harmonização? A harmonização, ela não é um procedimento, ela é um conjunto de procedimentos, que envolve o quê? Um botox, que não é botox, é o nome comercial que seria toxina botulínica. Mas todo mundo fala botox, é um preenchimento. Então são coisas diferentes. A toxina botulínica, que é o botox, ele vai mexer com rugas. Aquelas rugas que têm movimento. Rugas dinâmicas. Testa, esse movimento dos olhos. E as rugas estáticas, que são aquelas ruguinhas de expressão, que a gente tem marquinhas. Aqui o bigode chinês. Esse daqui a gente tem que fazer preenchimento. Então a gente tem que entender essa ruga. Se ela é uma ruga muscular, se é uma inserção dérmica, que a pele está presa e está cheia de rugas. Se são rugas paradas, que elas aparecem, aí não é botox, é preenchimento, porque ali não tem movimentação, não tem o esfíncter do olho, nem da boca. E se não é peso, por exemplo, a pessoa tem a bochecha cheia aqui, mais gordinha, a gente vai envelhecendo, a gente vai derretendo, né? Todo mundo derretendo. Então a bochecha, ela vai cair aqui, o peso, ela vai formar o bigode chinês. Então esse bigode chinês, ela não é uma linha de expressão. Ela é uma linha do envelhecimento. Então a gente tem que entender o envelhecimento e colocar tudo pra trás. Não adianta ir preenchendo, 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 que fica pesado. Então entendendo o envelhecimento, a gente vai saber qual ruga vai tratar e qual produto vai ser usado. Não, perfeito, né? O primeiro é saber entender o que você está fazendo, né? Que as pessoas não entendem, a exagera. Hoje a gente vê muita harmonização mal feita, né? Sim, existe... Eu digo que a pessoa fica impessoal. Muda, né? Você tem que ser o que você é, 10 anos mais nova, que todo mundo olha e fala. Tá bom, fez alguma coisa. Mas que será? Não assim, olha, tem nariz, tem boca ali, tá estranho. Tem gente que gosta. Hoje a harmonização, ela tem um mar, né? Ela é nova, mas ela tem um mar. Então tem pessoas que gostam de uma boca mais cheia, de um nariz mais avantajado, de um malar marcado. Então aí é gosto também. Mas eu, como profissional, eu tenho que alertar. Olha, isso é bom pra você, isso não é bom pra você. Eu não faço nada que passa do padrão, do limite. Esse é o limite. Ah, eu quero ter o nariz da Fernanda Venturini, assim. Ela é igual aquela sua paciente que você tem lá, linda. Aquele narizinho dela. Eu falo, aquele narizinho é dela. Exatamente, é dela. Você nunca vai ter aquele nariz. A gente faz harmonização, ela já diz, harmoniza. Ela realça o que é belo. E o que que é belo? O que que é belo? O belo, ele tem duas formas. A sensibilidade de olhar e falar, isso é belo. Ou o belo é uma característica que todos olham e acreditam que seja. Então você entende que é difícil, é um bom senso. Muito bom senso. Então o que é belo pra você não é belo pra mim. Então tem que conversar, por isso existe uma anamnese, uma conversa. Hoje eu tenho tudo muito disciplinar. A minha anamnese, a gente tem parte psicológica. Pergunta se tá tomando alguma medicação. Tem pessoas que tem alguns problemas emocionais. Tá tomando alguma medicação. Então pra fazer estética tem que estar saudável. Ah, eu tô tomando um antibiótico, eu volto daqui 15 dias. Não, se você tá tomando antibiótico, você tem alguma infecção. Vamos esperar, vamos ficar bem. Depois a gente... Porque é povo ansioso. Ah, eu tô com uma gripezinha aqui, mas pode fazer um botox aqui que eu vou pra praia. Piorou, porque você vai pra praia, não pode fazer nada que contamine. Então tudo tem que explicar. E aí tudo dá certo. E a pessoa sai segura, né? Como você foi e mudou o seu pensamento. Como são realizadas as manutenções dos pacientes que são adeptos da harmonização? Existe um prazo ou cada indivíduo pode reagir de uma forma e um tempo diferente? Sim. Todo mundo é diferente. Tem um padrão que o fabricante diz. Olha, ele vai durar de um ano a um ano e meio, o ácido alurônico, por exemplo. Ele tem esse padrão de durabilidade. Mas vai depender da absorção, vai depender que região foi colocada, tem região que dura mais. Por exemplo, preenchimento de olheira, ele dura. Normalmente eu faço preenchimento de olheira uma vez cada dois, anos, três. Não gosto de mexer. Que é só pra deixar essa pele mais hidratada, um volumezinho. Agora, o malar, por exemplo, que é onde sustenta tudo. Aqui é o centro, né? O centro. Então, aqui a gente já tá sempre preenchendo. Cada um ano, um ano e meio, um retoque. Porque a pessoa vai fazer a harmonização, tem mil coisas pra fazer. Então, ela vai ter um custo daquilo. Depois ela vai fazendo só a manutenção. E tem pessoas que chegam lá e falam, eu quero fazer isso, isso. Eu falo, você não precisa de nada. Você precisa só fazer a boca, um detalhezinho aqui no nariz e um botox. Porque a gente trabalha com o pilar da beleza. Eu tenho que ver isso daqui, se tá harmônico o narizinho, o ângulo da boca. Se o queixinho tá muito pra trás, muito pra frente. Aí eu digo, é sua característica. Você tá bem? Você não precisa de nada. Você quer fazer por beleza, por estética. E tem pessoas que é necessidade. Eu tenho pacientes que tem o queixo pra frente, a boca pra trás. E não vai fazer uma cirurgia ortognática. Porque o dente tá bem, é só perfil. Então, hoje temos o recurso de você preencher o lábio. Ele já fica mais pra frente e já fica harmônico. E a pessoa fica feliz. Só que ela tem que estar sempre fazendo. Porque a harmonização... Eu trabalho com ácido alurônico, existem outros produtos. Que é o PMMA, que é definitivo. Que eu não trabalho. É, não trabalho. Assim, muita gente trabalha muito bem com esse produto. Eu não gosto. Eu gosto de tudo que sai, tudo que é compatível. Aquilo que você pode... Ah, não gostei, ele vai sair. Se não tiver gosto, a gente tem como tirar. Embora eu não sei tirar de ninguém, as pessoas gostam. Porque a gente é pontual. Vai colocando tudo na medida. Perfeito. Doutora, fale sobre a hidratação labial com ácido alurônico. E o que ele proporciona para cada indivíduo que realiza esse procedimento? Visto que é a individualidade de uma pessoa para a outra. Isso. Ele vai hidratar porque o ácido alurônico, ele tem... A gente tem 15% do nosso corpo é feito de ácido alurônico. Igual a porcentagem de água. Então, nós já temos ele no corpo. E nós vamos perdendo com o tempo. O ácido alurônico, ele é... Tem de origem bovina, tem outras origens. Aí ele vai para a indústria, ele vira um gel. Ele é uma água. Ele vira um gel para a gente poder injetar. Então, quando você coloca na boca, ele dá volume e ele hidrata. Só que tem ácido alurônico que não tem tanto gel. O gel é mais fininho, que aí depende da indústria. Então, tem várias indicações, vários tipos de ácido alurônico. Tem mais leve, mais... A gente chama de reticulação, né? Mais leve, mais pesado. Então, tem que pensar. Eu quero colocar para dar volume, fazer uma boca bonita, ela já vai estar hidratando. Ah, eu quero colocar um pouco volume, ela já está hidratando. Então, isso daí ele vai reabsorver com o tempo. Tem pessoas que fazem um preenchimento que não dura cinco meses. E tem gente que está um ano e está bem. Então, tudo depende da absorção do corpo. Você que é atleta, por exemplo, o botox seu já não dura. Então, tem que estar sempre fazendo. Perfeito. Pessoas que crescem temendo seu próprio nariz, existem várias pelo mundo. Quando elas ouvem a palavra lifting de nariz e conhecem tal procedimento, a procura é grande. Vamos explicar o que ele consiste, pois deve ter pessoas com dúvidas do lifting do nariz. O lifting do nariz, a gente chama de rinomodelação. Quando o nariz, ele tem aquela giba, que a gente fala nasal, aquela curvinha, né? Aquela curvinha. Então, dá para compensar. Põe um pouquinho em cima, um pouquinho embaixo, ele fica bom. Se o nariz tem um desvio muito grande, é cirúrgico. Então, uma rinomodelação, ela vai fazer o quê? Detalhes. A harmonização são detalhes. Então, tem que estar sempre fazendo, porque vai absorver e vai sumir. Se tem um problema no nariz, faça plástica. Se te incomoda. Ah, não, só quero para fazer um detalhe. Tem muitas mulheres que vão lá e falam, eu quero fazer só uma pontinha. Então, isso fica lindo, mas não pode ser muito recorrente, porque nariz, ele... Imagina que se você passar o dedo aqui no nariz, você tem uma pele bem fininha e já tem o osso. Entre essa pele, você tem gordura, você tem veia, você tem artéria. Então, para acontecer uma intercorrência é muito maior, é uma região perigosa. Então, eu não gosto muito de mexer no nariz. Só se for um nariz que tem muita necessidade, eu acabo falando para a pessoa, não faz não, amigo, deixa para lá, vai ter problema. Já fez uma vez, está lindo, para a gente não ter problemas. Porque problemas podem acontecer, existem vários riscos na harmonização facial, só que sabendo fazer, sabendo reverter e melhorar depois toda essa situação, então acaba sendo seguro. Perfeito. Qual o limite para pessoas que aplicam Botox para preencherem as linhas de expressão causadas pelo envelhecimento natural da pele? Então, o Botox, ele tem algumas quantidades para ser colocadas, que o profissional vai determinar. O que a gente vê de exagero não é Botox. Aí fala assim, nossa, olha a boca daquela mulher, está cheia de Botox. Não existe isso. É preenchimento. É preenchimento. Tem Botox para pôr na boca? Tem, mas só para dar uma rebitadinha, às vezes para melhorar o sorriso. Pensa que Botox é músculo, vai mexer com musculatura, com movimento. O preenchimento, ele vai só dar a volumização. Então, quanto mais você volumiza, mais você coloca aqui, mais você coloca aqui. E se fica em pessoal, todo mundo fala lá, está exagerado, está cheio de Botox. Não, está cheio de preenchimento. E o Botox também, ele muda um pouco a expressão. Então, se faz um Botox muito cheio, que vai muito pela lateral aqui, vai segurar um pouquinho a sobrancelha. Então, a pessoa fica meio chapada, assim. Então, tem que colocar no músculo certo, na dinâmica certa, para que a sobrancelha mexa um pouquinho. Você tem abertura aqui do canto dos olhos, para que fique bonito. Porque o Botox, ele não é só para tirar rugas. Ele também é para deixar a pessoa bonita, um olhar mais jovem. Então, tudo depende do conhecimento da anatomia, de onde vai colocar. É muito individual, Fê. Tudo é muito individual. E o que é impessoal, ou é o paciente que quer demais, ou é o profissional que faz do jeito que ele acha. Eu acho que você tem que ser assim. Ale, quais as principais dicas que você dá para quem está nos assistindo sobre como cuidar dos dentes? Sim. O cuidado dos dentes tem que começar lá na base. Lá, pequenininho. Então, nasceu, está bebezinho, tem que usar aquela gase. As mães são orientadas já pelos pediatras. Pega uma gase, limpa a gengivinha da criança, vai tendo aquele estímulo já de colocar. Tem umas escovinhas depois de dedo, que as mães em casa já conhecem, né? Aquela escovinha de dedo que tem uma cerdinha de borracha e começa a usar aquela escovinha. Depois vai aumentando para uma escovinha mais infantil. Dá na mão da criança para ela ir brincando e escovando. Tem que ter o hábito, porque depois que começam a nascer os primeiros dentes, se a gente tem uma saliva ácida, uma saliva que ela vai parar o resto de alimento, de mamadeira, fermenta à noite. Porque muita criança mama noturno e dorme, às vezes com leite, às vezes com achocolatado, com açúcar, ou mesmo o peito e acaba não limpando. Tem criança que mama já grandinho, que tem dente. Então isso vai criar uma cárie. E aí vai ter uma cárie rampante, que a gente fala. A criança tem dois anos com cárie, como você trata? É difícil, a gente trata. Tem pediatras especialistas nisso. Mas podemos evitar, porque se você cuida, escova o dente, antes de dormir limpa, vai ter o dente branquinho para o resto da vida. Não vai ter cárie. Isso daí é fato. Desde que você escove o seu dente, passa o fio dental, escove a língua desde cedo. São hábitos, tudo são hábitos, né, Fê? Na adolescência as crianças estão lá, vai dormir. Aí a mãe fala, tem que escovar o dente, tem que escovar o dente, tem que escovar. Não tem jeito, principalmente antes de dormir, que é a hora que mais fermenta, que a gente dorme oito horas, né, no mínimo sete a oito horas, que tem que ter um sono bom. Depois você vai explicar pra gente como é um sono bom, né, que é de qualidade de vida. E, então, assim, tudo é na base. Se a pessoa começa a ter esses hábitos, vai ter dentes pra vida toda. Vai ajudar a parte periodontal. Não vai ter problema, porque não é só o dente, só a cárie. A gente tem gengiva, a gente tem osso, a gente tem os ligamentos que seguram o osso, tem essa parte que fica sensível. Então, tudo é um conjunto que, se você cuidar da escovação, pela nossa boca ela já tem bactéria, já é uma região contaminada. Mas são bactérias que nos salvam de outras coisas, do bem. A gente não pode deixar a bactéria mal dominar. E é isso. A pandemia fez com que a gente ficasse muito em casa, né, você viu que o número de obesos depois da pandemia aumentou, porque as pessoas só comiam besteira, né, quase não praticavam exercício, né. E, resumindo, no seu lado de dentista, vieram com mais cara e como é que foi o pós-pandemia pro dentista? Sim, a pandemia ela trouxe várias sequelas, as sequelas boas e as sequelas ruins, porque isso de busca da beleza é uma sequela da pandemia. Porque todo mundo tá fazendo agora live, trabalhando mais home office, então tá na tela, tá se vendo, você tá falando aqui, tá se vendo. Aí você começa, olha minha ruga, olha meu olho caído. Olha, ou você assiste alguém e você fala, nossa, a pessoa tá tão bonita. Mas tem os filtros. É, hoje tem tudo. Tem tudo, então não dá pra ser como os filtros. Então as pessoas agora não querem mais andar na rua, se ela não for igual, ela é no filtro. Aí vem exagero. Coloca mais aqui, melhor ali, eu quero parecer. Então essa busca incansável da beleza é uma sequela da pandemia. E o contrário é verdadeiro também. As pessoas que se deixaram, que ficaram em casa, que só comeram, que não fizeram uma atividade física, porque não podia sair, não podia encontrar ninguém. Agora dá, dá pra todo mundo fazer atividade física, dá pra ter um sono bom, porque quando começa a correria da vida, a gente não para, né Fê? Você conhece a minha vida, qual é o meu trabalho. Então assim, a qualidade de vida começa na parte física, emocional e social. Se você não tem exercício físico, não se alimenta bem, não dorme. Se você não tem a parte emocional, cuidar da mente, ser tranquilo, que problema nós vamos ter todos os dias. E não tiver a parte social, aí tudo vai porra lá embaixo. Ah, adorei, querida. Muito bom. Obrigada, obrigada. Agora pra gente terminar, deixa uma mensagem pra quem nos assiste. Pode olhar pra aquela câmera ali. Então pessoal, vamos nessa linha da qualidade de vida aqui, que é o propósito do programa, que é maravilhoso. Vamos cuidar da saúde mental. Eu vou pedir pra vocês a saúde mental. O que é a saúde mental? Não é cuidar de medicação, ver se você tem algum problema. Não, isso daí todo mundo sabe, procura ajuda médica, né? Não sou médica. O que eu falo da saúde mental é levar os problemas com mais leveza, ter tranquilidade, saber entrar por aqui e sair por aqui. Porque hoje as pessoas estão muito afoitas, sem empatia. Então a partir do momento que você trabalha, que você tem a sua vida social, seus filhos, a sua família, e você leva mais leve, tudo vai melhorar. Você tá ajudando a sua mente, a sua mente a ter controle emocional. Então isso é individual. Ninguém vai te ajudar se não for você. Então vamos olhar pra nós. É isso, chegamos ao fim de mais um podcast. Se você gostou, deixa o seu like. Pode mandar uma mensagem pra ler ou pra mim. E até a próxima.